Música Hoje direto aqui do Café Vogue Nós não poderíamos ter outra intenção Se não brindar e agradecer Hoje a nossa mesa só tem os docinhos de nozes Que não pode faltar Bem casadinhos Que queira ou não É um símbolo de união Não importa que tipo de união E prosperidade o bem casado Tudo quanto é festa De casamentos Ou de uniões Ou de lançamentos de loja Que quer prosperidade Sempre vai estar os bem casadinhos E claro, o Café Vogue tem que ter Até porque acontece muitos pedidos Acontece, tem namorinhos Tem contos na internet que você conhece assim Aqui que eu acho muito certo Porque se você marcar contos com alguém que não conhece Tem que ser em cafeteria Tem que ser em restaurante Tem que ser em local Com certeza Eu acho bem legal Bem bom Neiva, eu acho que hoje a gente tem que agradecer Agradecer essas pessoas queridas que nos assistem toda semana O ano é O ano todo É pra elas que a gente faz o programa Não é com todo carinho A Neiva é uma pessoa também que trabalha com pessoas aqui Com o público direto assim como eu E a gente sabe o quanto a gente se esforça Pra agradar o cliente É verdade É verdade E é muito importante assim quando a gente ouve E eu gosto quando os clientes chegam aqui e vêm falar que vêm no programa Que querem comer aquilo Que tem vontade de comer na hora que vem o programa Eu acho muito legal sabe Eu gosto desse feedback Eu gosto dessa conversa que o cliente traz Porque é gostoso sabe E ele chega a maioria já como pessoa conhecida Já sabe que ele assiste o programa porque ela chega ele ou ela E já fala assim sabe Como se fossem umas pessoas que fazem parte da gente Mas eu acho que feminíssima não existe sem Neiva Café Vogue não existe sem feminíssima Nesse mesmo Não é Neiva Verdade Então assim ó Eu acho que o importante hoje É a gente agradecer de coração Ao ano que passou As coisas ruins eu acho que elas foram pra trazer algum organizado Exato Não existe tudo feliz e tudo triste na vida São períodos que se somam Mas é ali que a gente mostra o quanto a gente tem força É verdade Tem garra E quer que a casa seja forte Não é Neiva Tem que ser forte Todo mundo tem que ser forte Pra aguentar os dia a dia E as coisas que aparecem assim Que não são tão legais na hora É verdade Gente assim ó Não tem sempre de acertar as coisas Super 2018 Exatamente Muita saúde Muita garra Muita paz Muito amor E muito respeito Muito respeito E que possamos sempre Estar bem Brindar Ser feliz Achar os seus momentos de felicidade Pra ti Neiva Tudo de muito bom E muito amor também Pra mim Pra minha família Pra tua família Pra Carmen Pro Flávio Pra ti Pro Jimmy Pra Julie Que tá em casa Que é quem elabora Quem faz programas Que é a filha deles Que é um doce Que é um amor Enfim Pra todas as pessoas Os funcionários Os amigos Enfim A gente não pode esquecer É isso aí Gente Feliz 2018 E amanhã A gente tem um novo encontro Às 11 da manhã Até lá Tchim tchim Feliz 2018 Pra todos Até lá Tchim tchim